Hoje, a juventude socialista aproveita a data para colocar o tema da igualdade salarial entre homens e mulheres como uma das causas estruturantes da sua ação política. No nosso contexto socioeconómico, os dados são imitivos. As mulheres são as mais representadas nas modalidades contratuais precárias. Constatam-se assímetrias salariais em desfavor das mulheres, oferindo estas cerca de menos de 20% do que os homens, quando considerados os ganhos em geral. Outro fator jocante é a relação de proporcionalidade existente entre o diferencial remuneratório e o nível de qualificação. Assim, nos quadros superiores, esta desigualdade agrava-se para cerca de 27,9%. Na representação das mulheres em posições de liderança, os números colocam Portugal como um dos países mais atrasados a nível europeu. A maternidade continua a penalizar as mulheres, tanto a nível das remunerações como da sua inserção laboral e da progressão profissional. Por tudo isto, a juventude socialista entende que a igualdade salarial entre homens e mulheres deve ser uma das causas estruturantes da sua agenda política. E nesse sentido, promoverá propostas para erradicar toda e qualquer forma a discriminação no mercado laboral. Ontem era tarde. Trabalho igual, salário igual.